Salve turma boa do canal Urubucama, Arquim, Meritina, Arendt e mais nada, subam os likes no vídeo, valeu? Subam os likes no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, valeu turma boa, quem estiver conhecendo o canal Urubucama através desse vídeo, se inscreva no canal, venham fazer parte da família Urubucama, valeu galera boa, estamos juntos, 140 mil inscritos batidos, duas camisas do Flamengo serão sorteadas para vocês, valeu turma, estamos juntos, turma boa, sem mais delongas, bora para o vídeo, deixa eu falar rapidinho de Flamengo 0, Palmeiras 0, tem boa partida do Flamengo, né turma boa, Flamengo dominou o Palmeiras, Poucas ocasiões criadas, o Palmeiras criou algumas ocasiões, mas hoje o Flamengo foi superior, o Flamengo fez um bom jogo e por infelicidade, não colocou a bola nos fundos das malhas do goleiro Everton, mas foi um bom jogo do Flamengo, podem comentar aqui nos comentários o que vocês acharam de Flamengo e Palmeiras ontem, valeu turma boa, o Flamengo jogou bem, fez uma boa partida, sempre bom salientarmos, o time adversário, o Palmeiras é um time muito qualificado, evidentemente que não seria moleza para o Flamengo, mas se um dos dois times tivesse que sair vencedor do jogo, na minha visão seria o Flamengo, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras, o Palmeiras se acovardou no segundo tempo, turma boa, mas embora o Flamengo tenha jogado recentemente contra o Palmeiras, o intuito do vídeo não é para falar de Flamengo e Palmeiras, o intuito do vídeo é para falar de jogadores de futebol, por exemplo, Fabrício Bruno, o nosso zagueiro contratado ao Bragantino, que chegou mal ao Flamengo, mas quando vinha crescendo de produção, infelizmente se contundiu, turma boa, Fabrício Bruno ficará fora de combate por mais ou menos umas três semanas, ele sentiu uma contusão no seu pé, teve que passar por uma infiltração, certo, ou seja, situação complicada, tem até uma situação em relação a doping, etc e tal, portanto, o nosso bom zagueiro, Fabrício Bruno, terá que ficar afastado por mais três semanas no mínimo, para que volte a combate, para que volte a atuar com a nossa camisa, acho uma pena, embora o Arão esteja bem na zaga, Fabrício é um jogador da posição e vinha crescendo de produção, mas infelizmente se machucou, teve que passar por uma infiltração através de corticoides, terá que ficar afastado do nosso time de futebol por mais três semanas. Valeu, temos aí o Pablo, que já retornou, o Rodrigo Caio, que espero que retorne o quanto antes, o Flamengo se fortalecerá ali no nosso setor defensivo, no nosso miolo de zaga, turma boa, sorte aí ao bom zagueiro Fabrício Bruno. É isso, turminha, turminha, a segunda pauta do vídeo é para falarmos de Arturo Vidal, ele mesmo, esse baita jogador de futebol, o chileno, o intrépido, o inquieto Arturo Vidal, Vidal já manifestou interesse de fato em vir atuar no Flamengo, inclusive já mandou um recado, já deu um zoom, zoom, zoom para o seu empresário, que sim, pretende atuar no clube de regatas do Flamengo, inclusive já procura a casa aqui no Rio de Janeiro, ao que me parece, ou seja, Vidal deve de fato envergar o manto sagrado rubro-negro, turma boa, turma, uma boa Vidal, será uma baita contratação se de fato ele vier atuar no nosso clube, se o Flamengo contratar o Vidal, inclusive turma boa, ele já aceitou a redução de salário para vir atuar no Flamengo. Ótima notícia para vocês, eu acho que o Vidal como jogador de futebol é inquestionável, né turma boa? Agora, Vidal fora de campo é complicado, vamos contratar um pacote, vamos contratar um bom jogador de futebol, um ótimo jogador de futebol, independente da idade, agora Vidal fora de campo, turma boa, vou falar aqui baixinho para vocês, ó, se morar sozinho, foge de casa, taca pedra e avião, se ele brincar de pique-esconde sozinho, ele mesmo não se acha, poçante Vidal. Agora, vem de campo, tá lá fruto, não tem nenhuma dúvida, e isso se sua passagem, se sua possível passagem, o Flamengo correndo naturalidade, né, sem contusões, sem uma suspensão longa, etc e tal, né? Porque jogador de futebol é suscetível a contusões e tal, se o Vidal chegar no Flamengo com saúde, se não vem aqui para se formar em medicina, será um baita de um reforço. Agora, repito, rapaziada, o problema do Vidal foi o extra-campo, hein? Sempre aprontou, temperamental, bad boy, poçante Vidal, o Flamengo vai contratar um pacote, se é que vai contratar um ótimo jogador de futebol, será um baita de um reforço, mas fora do campo quebra. Inclusive, para a marca Flamengo, para o marketing rubro-negro, será fundamental, será maneira a contratação do Vidal, repercutirá mundo afora, não tenho nenhuma dúvida. O Flamengo contrata o ótimo volante chileno, Arturo Vidal, será notícia no mundo inteiro, para o Flamengo isso fará muito bem. Agora, tem que performar dentro de campo, evidentemente, e temos que nos ligarmos no extra-campo do Vidal, que sempre foi complicado. Turma, será uma boa, se de fato anunciarmos a contratação do intrépido, do ótimo jogador, do Moicano, do Guerreiro. Vidal, turma, reajam, comentem bastante. Valeu, turma, boa, turma. É o seguinte, agora nós vamos falar do bom jogador do Palmeiras, esse que começou no Fluminense, Gustavo Scarpa. Jogador extremamente polivalente, joga em tudo quanto é posição, lateral esquerdo, primeiro, segundo homem de meu campo, terceiro, quarto homem de meu campo, ponta direita invertido, ponta esquerda, ótimo jogador de futebol Scarpa. Turma, essa é a grande notícia do dia. Surgiu a informação que o Gustavo Scarpa já manifestou ao Palmeiras, que não pretende permanecer no Clube Verde na próxima temporada. E já começa a ser ventilado no Clube de Regatas do Flamengo, o possante Scarpa. Turma, boa, para vocês, Scarpa, seria um ótimo reforço ao Flamengo? Nos ajudaria? Pelo que eu observo, será só na próxima temporada. Pelo que eu venho acompanhando, será só na próxima temporada. Mas, turma, independente, seria no meio do ano ou na próxima temporada? Scarpa, seria um bom reforço ao Flamengo? Turma, boa, para mim seria. Como eu falei, ótimo jogador de futebol meritivo. É o seguinte, fazer uma pergunta para você agora, sucinto, seja sucinto. Scarpa é um craque de bola extraordinário, jogador não, longe disso. Mas ele é um ótimo jogador de futebol. Como eu falei, joga em tudo quanto é posição, extremamente polivalente, jogador cumpridor das suas funções, cumpridor das ordens no qual os treinadores passam a ele. Nesse caminho, nesse modo de atuar, nesse estilo de atuar, acho que seria um bom reforço ao Clube de Regatas do Flamengo para a próxima temporada. E, turma, não sei se ele conseguiria ou conseguirá ser titular do Flamengo. Porque o Flamengo, desde 2019, anda muito qualificado. Mas, se alguém cochilar, Scarpa come o bife, come o disparo. Ótimo jogador. Canhota de muita qualidade, bate muito bem com a bola rolando, bate muito bem. Faltas. O Flamengo tem uma carência em cobradores de faltas inacreditáveis. Inclusive, foi debate na live de ontem do canal Urubucan. Scarpa, inclusive, taparia essa lacuna. Jogador que bate na bola como poucos. Não acho um cobrador de faltas extraordinário como os que eu exemplifiquei no debate de ontem. Como Marcelinho Carioca, Petkovic, Djalminha, Renato Abreu, dentre outros, Roberto Carlos, que era mais pancada, mais atrás o branco. Não. Mas ele é um ótimo cobrador de faltas. Esses que eu disparei a vocês, esses que eu falei a vocês, só foram fantásticos e extraordinários cobradores de faltas. Mas o Scarpa é um bom cobrador de faltas. O Flamengo faria mais gols de faltas do que tem feito. O nosso último gol de faltas tem alguns bons meses, né? Com o Poçante, com o Intrépido, Andréas Pereira, aqui no Maracanã, dentro do cantonato brasileiro do ano passado, turma. Portanto, eu acho que o Scarpa seria um bom reforço ao Flamengo. Mas essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês, que reagirão aqui nos comentários do vídeo do Marquinhos Meritibar, Canaura Bucan, turma boa. Se, de fato, Scarpa não permaneceu no Clube Verde a partir do próximo ano, se o Flamengo o contratar, será um bom reforço, turma? Reforçará o nosso time? Se o Flamengo contrata o Scarpa, chegará para ser titular do Flamengo? Será um bom componente de elenco? Nos ajudará em alguns segundos tempos? Será bom substituto a jogadores que tomem terceiro cartão amarelo? Arrascaeta, Ribeiro, o Poçan e João Gomes de segundo volante? Felipe Luiz se permanecendo com a gente na lateral esquerda? Vai lembrar que o Gustavo também atua por ali? Seria um bom reforço? Portanto, turma, comentem bastante, comentem muito, comentem a Vera aqui nos comentários, que já já virei respondendo a cada um nas suas devidas caixas de mensagens. Valeu, turma boa. Tamo junto? Tamo junto. Bora recapitular, então, para poder encerrar o vídeo. Valeu? O Poçan e o Fabrício Bruno. Três semanas para que retorne ao Flamengo no mínimo. Valeu, turma boa. O Poçante Vidal, o ótimo Vidal, já aceitou a redução salarial, já comunicou a seu empresário, já procura casa aqui no Rio de Janeiro, ou um belo apartamento aqui no Rio de Janeiro, provavelmente na Miami brasileira, na paradisíaca Barra da Tijuca. Portanto, bom reforço, Vidal? Acho que o Vidal vira homengão, hein? Reforçará? Causará problemas fora de campo apenas e não representará dentro de campo? Respondam, turminha. E, mais uma vez, Gustavo Scarpo, que sinaliza que não ficará no Palmeiras na próxima temporada. Flamengo ventila. Boa contratação, se acontecer? Se for concretizada, turma? Vai ajudar? Turma, respondam aqui nos comentários do vídeo do Marquinhos Meriti Barra, canal Urubucano. Valeu, turma boa. Então, tamo junto. Like. Se inscrevam no canal Urubucano. Valeu, turma boa. Compartilhem o conteúdo. Valeu, compartilhem o conteúdo. Valeu, turma boa. Tamo junto. Like. Compartilhem o conteúdo e se inscrevam no canal Urubucano. 140 mil inscritos batidos. E faltam poucos, poucos inscritos. Duas camisas do Flamengo sorteadas para vocês. Portanto, turma boa, já é. Bom carnaval a todos. Caiam na folia. Com moderação, hein, turma boa. Vamos chapar? Na boa. De leve. Sem arrumar confusão com a patroa, com quem for, com um amigo, com um amigo, quem for. Vamos chapar de levinho, hein, turma boa. Valeu, tamo junto, então já é a turma. Mais uma vez. Like. Se inscrevam no canal Urubucano. Saudações, rubro-negras a todos. Muita paz. Ótimo final de quinta-feira. Fui. Abraço, turma. Bom carnaval a todos, mais uma vez. 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 Bom carnaval a todos, mais uma vez.